Música Médicos, psicólogos, enfermeiros do município junto com professores e alunos da Univale. Em pauta, uma parceria com a Fundação Vale e o Centro de Promoção da Saúde. Aqui nós estamos falando sobre educação permanente, sobre educação continuada. O que vai impactar na vida das pessoas posteriormente? Os acadêmicos de enfermagem junto com os professores do curso de enfermagem estarão depois capacitando os profissionais lá na atenção básica no município de Governador Valadares para que eles possam estar atuando de forma mais efetiva na vida de cada um dos usuários do Sistema Único de Saúde. Quem sai ganhando nessa história são os pacientes. Afinal, tudo o que foi discutido e debatido nessa roda de conversa acaba sendo trabalhado em lugares como o Hospital Municipal de Governador Valadares. Para os alunos, oportunidade de aprender com os experientes um pouco mais do dia a dia da profissão. A gente chega inexperiente, na verdade, na faculdade e a gente podendo ouvir dos profissionais participar dessas capacitações que falam dos problemas vivenciados na prática do serviço de saúde é bom para que a gente já vá se preparando e se formando para poder atuar da melhor forma possível. Diane é responsável pelo programa Saúde na Escola. Para ele, a parceria com a Univale e o trabalho com os alunos deixou o projeto mais dinâmico. Grande parte desses profissionais que nós temos atualmente no nosso corpo de profissionais da prefeitura são egressos da Univale. Eu, inclusive, estudei na Univale. E é fundamental que a gente tenha essa parceria para a continuidade desse trabalho e para a gente ter cada vez mais profissionais melhores e adequados à realidade que a gente tem. Música 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 Música